MÚSICA Materializou-se a droga, corpo e alma, até vivente Saiu a minha procura, com ovoz, com tanta gente Percorreu o bairro José Vilas, lançando sua semente Vem, encontrou uma festa, mas pra mim o que não presta Não fica na minha pele Eu fui dizendo das tragas, a verdade não é crua Desgraça, tristeza e morte, a vida no fundo da lua Famílias em desespero, essas são as obras tuas Por não ser inteligentes, tem muitos adolescentes que estão morrendo O jovem que está me ouvindo, tua vida é importante Se tu não extra nas drogas, deixa as drogas bem distantes Se tu já é usuário, tu é esperto bastante Pra não te atirar no fogo, caia fora deste jogo Vontado por traficar Vontado por traficar Morte, doença, desastre, é de graça que soube Com a droga é diferente, quem não lhe paga não tem Se o jovem pensar o bom, larga-te de poucos troco É da família também O meu encontro com as drogas não foi o demais ruim O melhor mesmo vai ficar quando as drogas tiveram Fiz um contrato com as drogas no contrato Diz assim No meu time ela não joga Eu vivo longe das drogas E as drogas longe de mim Morte, morte, de poucos Morte, morte, milimi Morte, mili Morte, mili Morte Morte, mili Morte, mili